Nesse 18 de maio, dedicado ao combate e abuso à exploração sexual infantil, temos que saber que isso é muito real e que está acontecendo sim às nossas crianças e adolescentes nos dias atuais. Portanto, é importante que elas sejam protegidas e cuidadas por nós, adultos. Porque quando passam por uma situação de abuso ou de exploração sexual, muitas vezes pela imaturidade e pelo medo, elas se calam. E cabe a nós estarmos atentos aos sinais que elas podem nos mostrar. Sinais esses que podem ser muito individuais a cada criança ou adolescente, mas quando observados e somados a vários fatores, são importantes e determinantes para evitar que o abuso e a exploração parem. Para isso, é importante você também contar com a ajuda de especialistas, que vão te ajudar a concluir isso. Mas alguns sinais já são legais de você estar sabendo. Mudanças bruscas de comportamento. Às vezes, a criança é muito extrovertida, passa a ficar muito quieta, ressabiada. Ou crianças extremamente quietas passam a ficar mais agressivas. É um sinal importante. Crianças que apresentam baixo rendimento escolar. Isso é sinal que a dificuldade de concentração passou a ser existente. Crianças que optam pelo silêncio, ficam mais caladas no seu canto. E crianças que passam a apresentar somatizações, que são doenças físicas. Porém, quando você leva ao médico, não existe nenhum sinal concreto, como diarreias, dores de cabeça, dores de garganta, mal-estar. Tudo isso são sinais importantes e significativos, que levam a você a observar, buscar o auxílio de um especialista, e, quem sabe, auxiliar essa criança que pode estar se sentindo com medo diante de uma situação assustadora.